Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para um vídeo um tanto quanto especial porque irei falar sobre as 5 melhores, as 5 publicações que moram em meu coração da editora Pipoca e Nanquim, então se você gosta dessa editora que quando entrou no mercado trouxe um grande reboliço, histórias incríveis, com edições incríveis, enfim, já se inscreve aí no canal tem muitos vídeos aí com conteúdos relacionados ao Pipoca e Nanquim então se inscreve, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe é essencial que você faça isso para que o algoritmo do YouTube comunique outras pessoas que não conhecem o canal, beleza? Então sem mais delongas, hoje o vídeo é especial, aliás, antes de soltar a vinheta, o Carlos que vai soltar a vinheta tem o vídeo aí da Darkside, eu já fiz, tá bom? Então vamos lá falar sobre Pipoca e Nanquim E a primeira obra aqui, né, do quinto lugar, né, eu tentei enumerar assim então eu comprei ela no ano passado e quando eu li eu gostei bastante dela traz, assim, temas que eu gosto bastante, relacionado a mitologias, enfim e é o Anel do Nibelungo, esse quadrinho muito bom, esse petado, né, coisa maravilhosa que é escrito e desenhado pelo Craig Russell e que é uma adaptação de uma ópera, né, do Richard Wagner é um quadrinho que traz coisas referentes a lendas, mitologias traz uma abordagem bem legal do lendário guerreiro Siegfried, né, o grande Siegfried e fala aí sobre amor, fala sobre conquistas, enfim, é um quadrinho bacana demais é um quadrinho que deve, assim, ter dado um trabalhão para a adaptação dele ter acontecido, né certamente o Senhor dos Anéis bebeu disso aqui, tem muitas semelhanças, né e é um quadrinho que se você lê e gosta desse tipo de assunto, né, relacionado a mitologia e lendas você vai curtir demais porque é um quadrinho muito bem executado, a arte é muito bonita tem cores bem vivas, cores distoantes, muito interessantes, né, a arte do quadrinho como um todo traz essa jornada do herói em busca da conquista, enfim, tem muitas coisas então, não tem um vídeo específico, mas eu vou providenciar ele daqui uns tempinhos, beleza mas leia Anel do Nibelungo em quarto lugar tem um quadrinho também, tudo que tem aqui é petado, cara os caras mandam bem demais, é um título que eu não conhecia do Philippe Drouillet e é Lone Sloan e eu acho que esse quadrinho aqui esteve nos melhores do ano, do ano passado então dá uma olhadinha aí é um quadrinho que é lindo, a edição dele é uma das mais lindas do Pipoca e Nankini tem esse prateado, não sei se vai estar dando reflexo aí isso vai estar focando, mas eu vou mostrar a edição com mais precisão aí pra você mas acompanha também a jornada de um personagem e por mundos distintos, sempre buscando aventuras tem muita questão de ficção científica tem inovações pra época, que eu acho que isso aqui é dos anos 70, 80 é um quadrinho maravilhoso que qualquer pessoa que é fã de ficção científica deveria conhecer porque é absurdamente incrível, é tudo muito épico, é tudo muito grandioso, sabe? a arte desse quadrinho é absurdamente insana, cara poucas vezes eu vi uma arte tão maravilhosa quanto essa aqui de Lone Sloan cara, Philippe Brouillet manda demais quero, assim, adquirir outros trabalhos dele quero conhecer, espero que o Pipoca Nankini traga outros trabalhos e, assim, é maravilhoso o que esse cara fez aqui né, o que se francês, se eu não estiver enganado fez aqui nesse quadrinho genial, genial demais em terceiro lugar, é um quadrinho que já tem vídeo no canal é um quadrinho muito especial que eu fiz vídeo esse ano, ainda bem no comecinho estou falando de O Relatório de Brodec uma adaptação de um livro e que é maravilhosa baseada no romance de Philippe Claudel e pertence a esse quadrinho aqui ao Manu Larsenet e ele é um quadrinho diferente, né ele é um quadrinho na horizontal se você ver o vídeo original você vai entender essa paradinha de horizontal e vertical que eu sempre estou sacaneando eu mesmo e a arte dele é maravilhosa conta aqui a história do Brodec, né que é o personagem principal que tem que relatar basicamente um assassinato e só que ele tem que distorcer a realidade, né a verdade e remete muito a questões de totalitarismo, né de questões... não deixa explícito, sabe mas você vai pegando nas entrelinhas ali que se passa na Segunda Guerra Mundial e teve questões de campos de concentração que é o nazismo o autor não deixa explícito mas fica muito evidente você conhecendo um pouquinho só da Segunda Guerra Mundial sabendo os fatos mais importantes e você vai conseguir relacionar isso nessa obra aqui que é maravilhosa que eu adorei se essa obra tivesse sido lançada este ano, por exemplo ou ano passado eu tivesse... acho que foi o ano passado que eles lançaram, né mas enfim, se tivesse sido esse ano certamente estaria entre melhores do ano, né 10 melhores do ano é um quadrinho maravilhoso que vai te tocar vai te fazer refletir vai te fazer até chorar, tá o segundo lugar fica aqui com um quadrinho que foi o melhor título do ano passado que eu li o ano passado, né e esse título é Solitário do Chabotê do francês genial Chabotê cara, que é assim é o melhor quadrinho que eu li dele, né eu li os três não li Mob Dick ainda li os três lançados aqui no Brasil Henri Desirelandro mais recente O Pedaço de Madeira e Aço e esse que saiu ano passado Solitário ele foi o melhor quadrinho que eu li o ano passado ele tem uma questão de que vai fazer você pegar o seu emocional e assim, apertar ao máximo, sabe espremer o melhor do seu emocional ali ou pior, né enfim mas cara conta a história aqui de um personagem que vive num farol ele meio que vive sozinho solitário, né por conta que os pais deles faleceram e basicamente o único contato com civilização que ele tem é através de dois pescadores que deixam bem meio que comida mantimentos pra ele ali naquele farol que ele fica e assim isso foi feito justamente pelos pais, né do personagem aqui que antes de morrer morrerem, né acabaram passando essa tarefa pra esses pescadores, né deixaram dinheiro pra eles pra pagamento, enfim tudo certinho e ele não tem contato nenhum com a civilização então ele não conhece o mundo é basicamente como a alegoria de Platão só que um pouquinho ele conhece um pouquinho sabe ele não tá totalmente ali na caverna mas ele tá totalmente submerso em um mundo que ele não conhece sabe ele tá ali dentro daquele daquele pontinho e atrás dele tem uma infinidade de coisas acontecendo então tudo que ele conhece através de um dicionário ele vai imaginando e isso vai te levando a assim comprar o quadrinho de uma maneira sabe viajar com o personagem com o que ele vai aprendendo sabe é uma jornada de aprendizado sabe é uma jornada de autoconhecimento enfim é uma jornada de muitas coisas cara é um quadrinho muito bom e eu acho que qualquer pessoa que goste de um quadrinho assim mais tocante deveria ler Xabutê solitário porque ó um espetáculo tá é uma maravilha veja o vídeo aí em cima também porque ele foi o melhor do ano então dá uma olhada e é isso agora vamos para o primeiro quadrinho o primeiro quadrinho da editora Pipoque Nankin cara entrega muita coisa entrega muita coisa do que vai acontecer nesse ano aqui no canal que é grama cara não tem como não falar de Pipoque Nankin não falar desse título que mesmo sendo recente é sem dúvida o melhor quadrinho que a editora já lançou de longe assim cara todos os quadrinhos que eu citei aqui são incríveis só que isso aqui eleva a coisa num nível cara e é um título é um manhá né que é um quadrinho sul-coreano coreano né e ele eleva o nome do Pipoque Nankin a um nível né tava concorrendo a Eisner isso aqui de melhor de melhor quadrinho enfim enfim tava concorrendo não ganhou né acho que era a melhor adaptação estrangeira melhor quadrinho estrangeiro isso aqui tem vídeo no canal comigo e com o Bruno então se quiser dar uma olhada antes de eu dar uma comentada aqui vai ser legal tá basicamente uma sinopse bem rápida a gente tem aqui a Onkson Lee né eu acho que tá certo e é uma mulher que sofreu muito ela foi vendida ainda na infância pelos pais por conta de questão monetária né de questões que os pais não conseguiam tratar da própria filha e ela foi vendida por um homem que aparentemente ia tratar ela muito bem contudo ela meio que vira uma escrava sexual e nisso ela vai viajando pra N lugares vai sofrendo assim contáveis horrores horrores emocionais psicológicos físicos e você vai chorar se você não chorar nesse quadrinho eu desisto de fazer você chorar com quadrinhos emocionantes porque esse quadrinho aqui é sem dúvida o quadrinho mais emocionante ele tá no nível de maus assim mais emocionante da editora tá ele tá no nível de maus pra mim eu acho que ele é um clássico absoluto já de cara assim a gente não precisa estabelecer clássicos com a questão dos anos né eu acho que é um título que já comprou já conquistou na verdade todo o leitor que se conectou à obra e tem assim discussões profundas isso aqui trata de uma batalha que até hoje é lutada pelas mulheres sul-coreanas chinesas né por conta do império japonês na época que escravizou mulheres enfim veja o vídeo que você vai entender tudo que eu tô falando claro você já deve ter conhecido se você conhece um pouco de quadrinho já deve ter ouvido falar desse quadrinho por aí então é isso galera eu espero que você tenha gostado do vídeo hoje era mais um vídeo mais relaxante não sei mas tranquilo pra falar sobre os cinco melhores quadrinhos na minha opinião da editora Pipoca e Nanguim tá bom então espero que você tenha gostado curta, comente, compartilhe inscreva-se ative o sininho das notificações beleza e no mais o principal leia quadrinhos porque quadrinhos quadrinhos são vida abraço e no mais etc e no mais etc e no mais e no mais e no mais e no mais tchau Legenda por Sônia Ruberti